Olá, eu sou a Lisa Block, Personal Start, e hoje nós vamos falar sobre os looks poderosos que acabaram de chegar na Maru e que quando chegou a caixa, eu quase enfartei de tanto look lindo, que eu vou mostrar pra vocês agora, mas antes de assistir o vídeo, não esquece de me seguir nas redes sociais, é arroba personalstart, Lisa Block, tem dica de moda e estilo todos os dias por lá também, e de fazer parte da lista de espera pra abertura das novas vagas pro Clube Transforme Seu Look, pra você transformar o seu visual interagindo lá no nosso clube por assinatura, clube super exclusivo, onde a gente tem aulas ao vivo toda semana, tem sorteio todos os meses de uma membra pra ganhar mentoria comigo, e o grupo no Telegram, onde rola uma integração super bacana entre as participantes. Espero vocês lá, clica aqui embaixo no link pra participar lá da lista de espera pra abertura das novas vagas, e vai vir um presente bem especial pra quem, pras integrantes, as novas integrantes do grupo, do Clube Transforme Seu Look. Bora lá então pros looks, vou começar com esse look que eu tô usando. Gente, essa blusa é simplesmente um luxo. Eu sempre fico na dúvida se eu vou conseguir, se eu vou me sentir à vontade com essas blusas Frente Única, porque eu tenho bastante busto, vocês sabem, né, e a tendência dessas blusas é aumentar ainda mais o busto, a região aqui. Mas como ela é toda soltinha no corpo, eu achei que não ficou muito grande, eu achei que ficou super bacana. Ela é de um tecido mais encorpadinho, ela é um crepe, de uma qualidade muito boa, muito bonita visualmente, ela é mais encorpadinha e mesmo assim ela tem forro, ou seja, não fica transparente, tá? Eu, como eu tenho silicone, eu tenho peito grande, mas eu tenho silicone, eu consigo usar sem sutiã. Eu só coloco uma coisinha ali pra grudar no bico, mas a gente tem a alternativa de usar também aqueles sutiãs, aquelas fitas, né, que dão sustentação no busto. Gente, o detalhe da corda aqui nas laterais e nas costas e a marra no pescoço, eu achei que deu um... Assim, ficou um charme, ficou super sofisticado, ficou diferente, ficou um sofisticado com toque rústico, eu achei maravilhoso, é o tipo de detalhe que enriquece uma peça, que tem tudo pra ser neutra, tudo pra ser básica, né, uma blusa branca, mas com esse detalhe deixou a peça super bonita, super estilosa e ao mesmo tempo, né, com esse toque sofisticado. Eu fiz uma combinação com um short, que é um short de viscose um pouco mais encorpado também, não é nada transparente e ele tem o cos bem na linha da cintura, cintinho, é cintinho não, bolsos, que eu sei que as mulheres gostam bastante, e eu achei que ficou uma produção perfeita pra esses dias de calor, pro final de semana, pra fazer um happy hour, pra um almoço, é um lookzinho assim, com um toque sexy ao mesmo tempo, elegante, né, duas peças super bonitas, bem casuais e que compõem uma produção aí, bem chiquezinha aí, pra momentos especiais do nosso final de semana. E aí eu fiz a composição com essa sandália neon verde, pra dar um toque de cor nessa produção toda clarinha, e eu achei que ficou perfeito, essa sandália, ela tem um salto, né, um saltinho cinco, seis, por ali, sete, mas ela é super confortável, ela tem o solado de borracha, que traz, diminui bastante o impacto com o chão e traz muito conforto pro nosso dia a dia. Eu achei que ficou perfeita a composição, quero saber o que vocês acharam, lembrando, o link de todas as peças da Amaro estão aqui embaixo na descrição do vídeo, só clicar pra conferir. Segundo look, eu mantive o mesmo short e coloquei essa camisa, ela é uma camisa cropped, um pouquinho mais curta, então a gente pode usar ela tanto aberta quanto fechada, e eu gostei de usar ela assim, toda com os botões, como camisa mesmo, e com todos os botõezinhos fechados até em cima, eu achei que ficou super charmosa, ela é mais soltinha, ela tem esse shape mais solto, e com as mangas com bastante volume, eu gosto muito desse detalhe, eu acho que dá um glamour no visual, e o jeans dela, dessa camisa, ele é bem molinho, ele tem bastante caimento, não é uma camisa muito grossa, é um tecido assim, com mito jeans, bem fininho mesmo, e a gente consegue usar ela como uma terceira peça, ou também como uma camisa, né, fechadinha. Achei que ficou super charmosa também, a gente pode usar assim com sandália, como eu coloquei, ou pode usar com mocassinho, com um tenizinho, acho que fica uma peça bem versátil, pode usar com calça de ofeteria, com calça jeans, fazendo um look all jeans, com couro, acho que é uma peça bem versátil, eu gosto muito de camisa jeans, inclusive pra fazer combinações com outras peças mais coloridas, estampadas, enfim, acho que é uma peça bem versátil pro nosso guarda-roupas, e aí a gente inova aí com esse shape mais curtinho, e com as mangas com volume, acho que é uma peça bem assertiva e super versátil. Terceiro look eu coloquei com esse vestido, gente, esse vestido eu tava muito na dúvida de como ele ia vestir, e me surpreendi muito, tá, ele tem um tecido mais encorpado, ele é um linho bem rústico, tá, e todos esses detalhes dessas flores são bordados, gente, isso aqui é um vestido que com certeza numa loja de grife, não vou citar nomes, mas uma loja, assim, duas marcas bem famosas, não sairia por menos de dois mil reais, eu tenho certeza absoluta, porque são lojas que eu gosto muito, não compro justamente porque são caras, mas que eu tô sempre dando uma olhada lá no estilo, no visual, nos looks. Gente, esse linho é um linho bem rústico, tá, por isso que ele dá esse visual mais encorpado, então ele ficou um rústico com chiques, ai, eu achei uma perfeição esse vestido, então ele tem esses babazos aqui no ombro, que também ficou muito bonito, os recortes nas laterais e nas costas dão um toque, né, mais feminino, dão um toque charmoso, mostra um pouco mais o corpo, porque assim, ele é um vestido de midi, né, mais revazer, super elegante, a gente pode se sentir meio careta, mas os recortes nas laterais, deixa, dá um toquezinho, assim, de pele amostra, mais sensual, mas assim, uma sensualidade muito chique, muito elegante. Eu achei que é um tipo de vestido perfeito pra gente usar no aniversário, durante o dia, durante a noite, às vezes um jantar mais chique, um almoço mais chique, por exemplo, um aniversário durante o dia de criança, um batizado, até um casamento no civil a gente pode usar, né, a noiva pode usar, enfim, essas oportunidades, essas ocasiões, assim, mais chique, que a gente nunca sabe o que usar, um vestido assim é coringa, eu acho que é muito assertivo pra usar uma sandália nude, uma sandália mais neutra, uma sandália branca, uma sandália de brilhos, enfim, achei ele maravilhoso, também um excelente investimento, e não esquece que na Amaro vocês podem usar o meu cupom LISABLOCK pra ganhar 20% de desconto na primeira compra. E o terceiro, o quarto look, então, pra encerrar, eu escolhi esse vestido, que eu também achei incrível, ele é da mesma linha do vestido anterior, então ele tem esse recorte, estilo corcelê no busto, que particularmente eu adoro, tá, ele é uma peça que traz sensualidade, porque mostra bastante a região, né, aqui do colo, e esse detalhe do recorte de corcelê, eu acho super bonito, eu acho que também remete à sensualidade, mas ao mesmo tempo, o tecido dele também é um linhão, é um linho mais encorpado, ele também é todo forrado, também tem, é todo bordadinho com essas florzinhas, e eu acho que a cor e o comprimento dele, esse comprimento midi, traz muita elegância, muita sofisticação, então também fica uma mistura dessas, muito equilibrada, dessas duas, desses dois estilos. Gente, o tipo de look também que a gente pode usar, até num casamento à noite, no casamento durante o dia, num aniversário, um almoço mais especial, numa festa de empresa, gente, a gente fica muito bem vestido com esse tipo de vestido, tá, o detalhe é que assim, eu pedi o tamanho P, e pra mim, eu, como eu tenho bastante busto, e ele não tem elastano, teria que ter sido M, vocês não sabem, mas esse vestido tá um pouquinho aberto nas costas, ele não chegou a fechar no meu busto, eu tô falando isso pra lembrar vocês, de repente, de cuidar esse detalhe na hora da compra, porque ele realmente não tem nada de elastano, e aí, como eu tenho bastante busto, o tamanho dele pra vir pro meu corpo seria o P, mas eu teria que ser o M e mandar ajustar por causa do tamanho do busto, então, um detalhe que eu acho que é muito importante eu lembrar vocês. E aí, nos looks, eu combinei com a bolsinha de matela C clarinha. Gente, eu olhei no site da Mara a última vez, e essa bolsa tinha esgotado, mas eu acredito que eles vão repor muito rapidamente. Tem disponível ainda a preta, e é uma peça super básica, que vai com todos os looks, a gente pode usar tanto durante o dia quanto à noite. Ela tem um tamanho muito bom pra caber itens essenciais, celular, carteira, chaves, alguma make-up mais de última hora, enfim. Não é uma bolsa, um bolsão durante o dia, né, pra gente usar aí no nosso dia a dia com muitos itens, mas ela cabe bastante coisa aí desses itens mais essenciais. Bom, espero que vocês tenham gostado dos looks de hoje da Amaro. Se gostaram, é bem importante vocês darem um like pro YouTube espalhar mais na rede esse vídeo, é muito importante pra mim. Não esquece que o link de todos os looks estão aqui embaixo, e não esquece também de usar o cupom, LisaBlock, pra ganhar 20% na primeira compra. Mas assim, é sempre bom tentar usar o cupom, porque às vezes a Amaro libera pra outros clientes recorrentes também. Então, beijo bem grande, e até nossos próximos encontros. Tchau, tchau.